Jansen Produções Foto Filmes Apresenta Lembra quando disse que eu não chorava? Pois é, estou almoçando no restaurante e meu cliente veio perguntar se estou bem. Poderia estar melhor? Estou casando com o amor da minha vida, tudo o que eu pedi para Deus e questionava. Ele me provou que valeu a pena esperar. Chegou o nosso dia. Te amo, para sempre vou te amar. Rafael O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Põe em mim como um selo sobre o teu coração, porque o amor é tão forte como a morte. Para onde fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus, teu caminho meu. Assim já não somos dois, apenas um. Te amo. Pois é, meu amor. Chegou o nosso grande dia. E só Deus para saber o quanto nós esperamos por isso. Nós, com tão pouco tempo de relacionamento, já passamos por tantas coisas que só Deus e nós sabemos. Alguns falam que é difícil casar com alguém diferente de você. Nada disso. O difícil é casar com alguém igual. Parece que a gente está brigando com o espelho. E pensando no quanto Deus é perfeito e como Ele prepara tudo para nos dar o melhor, seria pouco dizer que você é o amor da minha vida. O melhor é dizer que você é o meu presente de Deus. Te amo. Que destino é o teu, mas se vai, se vai, se vai, sono qui. Que destino é o teu, mas se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai. Que destino é o teu, mas se vai, se vai, se vai, se vai. Que destino é o teu, mas se vai, se vai, se vai, se vai, se vai. Janssen Produções Fotofilmes Janssen Produções Fotofilmes Janssen Produções Fotofilmes Janssen Produções Fotofilmes